Olá galera e bem-vindos ao canal Alifance Gameplay e hoje, hoje vamos continuar aqui nossa partida de... Tá tudo aqui? Nossa partida de... Como é que chama? De Guacamele! Galera, alguém lembra de onde sai esse cara aqui, esse bichinho aqui? Que eu sei que é um easter egg, só que eu não lembro de onde ele vem. Bom, enfim, quando eu parei o jogo da última vez, eu continuei um pouquinho a explorar a cidade pra não perder muito tempo com ela. E aí eu cheguei a fazer uma missãozinha aqui, peguei um traje, desbloqueei esse personagem aqui. Eu não tenho... Eu não tenho a habilidade amarela. Boba Fight! Boba Fight! Ah, é o... É a referência ao Star Wars. Star Wars isso aqui. Lost Cat! Schrödinger! Já olhou para um cacto e imaginou como seria abraçar um... Não, nem eu. Nem eu! Você ainda não pode passar por aqui. Se for falar com um cara na taverna, eu te deixo passar. Peão! Não! Ok. Acho a chuva bastante refrescante. Aqui é sempre muito quente. Maluco! Com todas essas vendas temporais, como elas funcionam? Como foram criadas? Onde nascem? Porque às vezes elas fecham logo depois de entrar, mas às vezes ficam abertas para sempre. Muito úteis para viajar de um lugar para outro, mas também estão espalhados pelo mundo todo. Nós, cidadãos de Milaçu, temos orgulho dos nossos cactos altos e bonitos. Não toque neles. Ora, não é que eles sejam delicados nem nada, só bem afiados. Bem que imaginei que esse cara poderia servir de plataforma. Bem que imaginei... Olha! Vamos entrar aqui. Então... Bem, vamos aperfeiçoar! X, X, X! Pau! Ótimo! Vamos de novo! Pau! E agora? Ah, droga! Vai de novo! Não! Não! Ae, boa! B, X, X, X! Ae! Deu? Agora, vai correndo! Só que ande correndo para fora aqui, antes que eu ponho de ideia, só por você! Beleza! Beleza! Vamos aqui! Opa! Ei, vilhote! Você não está com essa banca toda para sair pisando na minha cama! Ei, vilhote! Pera aí! E aí? Como é que eu faço isso aqui? E aí? Como é que eu faço isso aqui? Ei, vilhote! Pau! Não deu certo! Olha! Tem outra! Uma coisa ali em cima, hein? Tem uma coisa aqui em cima, ó! Boa! Dinheiros! Dinheiros! Ahn... Vamos... Onde é? É aqui mesmo! Então... Vamos para cima entrar nesse negócio aqui! Mariachi Club! Pedro e a banda mantiveram os mesmos negócios por muitos anos! Se aqui é onde ele quer passar, o último... Os últimos dias, o mínimo que eu posso fazer é obedecer! Olá, luchador! Você veio ver o velho Pedro se apresentar? Infelizmente, não vou viver muito tempo! E o pior é, estou sempre sem meu violão! Ah, meu violão! Eprestei para Maria em El Pollo Gordo! Mas elas ainda não devolveu! Vai ser da minha voz e depois da morte! A alegria da música comigo! Pode ver se ainda está com ela! Pedro me trouxe muita alegria através da música! É um final da vida! Cancelamos o show da... É, não dá! Não dá! Se eu trouxer o violão desse cara... Vai liberar! Onde que fica o polio? Polio não sei das quantas! Vamos entrar aqui! Então os rumores eram verdades! É certo! Olha aí! Juan, o luchador voltou do mundo dos mortos! Mas desta vez o destino nos colocou no mesmo lado, velho rival! Você se saiu bem até agora, Juan! Vejo que trouxe a relíquia de Jade! Mas ainda não é hora de comemorar! Estamos enfrentando um homem muito perigoso! Salvador! Cujos olhos queimam como fogo! Anos atrás ele usou sua técnica impecável para derrotar Calaca em um duelo e reverter a fusão dos mundos! Mas Salvador não está! Não era nenhum herói! O conselho de Chevos e eu estamos tentando deltê-lo! Ele provavelmente está procurando a relíquia de Obsidian agora mesmo! Vá para o templo de Obsidian depois de tirar as malas! Você vai encontrar a relíquia de Obsidian lá! Certo! Pode ser! Boa sorte, Juan! E obrigado por entregar a relíquia de Jade! Prometo manter a salva aqui! Esse cara com certeza vai trair a gente! Com certeza! Pão! 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 Pum! Patuf! Ótimo! Cheio de dinheiros agora! Esse cara com certeza vai trair a gente! Não sei como, mas com certeza... Espera aí! Ah, droga! Eu acho que tem coisa para cima! Mas... Não tem como acessar por enquanto! El pollo gordo! Onde que está el pollo gordo? O que foi? O que foi? Não está vendo que estou ocupada aqui! O que? Violão do Pedro? Eu também! Eu deixei a Gabriela pegar uma emprestada! Mas ela faleceu ano passado! Que me fez lembrar! Preciso visitar o túmulo dela! E os túmulos eu acho que estão para a esquerda! Então... Vou para a esquerda! Não, filho! Para cá! Os túmulos estão aqui, eu acho! Você parece que está pronto! Você parece que está pronto! Você parece que está pronto! Que não tenho ainda! Ô, crocodilo! Ah! Como vai, Juana? Meu nome é Uai Cocô! Hehehe! E você vai precisar dos meus feites! Posso te incentivar e concentrar mais força para as suas técnicas especiais! Complete as tarefas na tela de habilidades! Sim! Depois eu te mostro grandes poderes! Então, grandes poderes! Aumente a força do seu gancho! Ok! Beleza! Vamos para a esquerda aqui! E salva! Aqui tem uma passagem vermelha! Mas... Passagens vermelhas a gente tem que ir por baixo! Aí! Pam, pam, pam! Pam, pam, pam! Ai, caramba! Ô, droga! Uh! Ah, não! Aí! Boa! Peguei! Peguei! Pam, pam! Beleza! Aqui, ó! Tem que ir! Pam! E aqui? Pam! Vamos para cá! O que que eu desbloqueei aqui? Mas... Mande esse! Paguei o inimigo e mande uma botina! Paguei o inimigo e chute o pau alto! Vamos pegar esse aqui! Vamos pegar esse aqui! Lucha! Ah! Beleza! Caramba, filho da mãe! Caramba! Ah! Boa! Boa! Pau! Beleza! Vamos para a esquerda! Vamos para a esquerda! Como que eu luto com esses caras Que tão sumidos aí Tão em outro universo Esses caras Pra direita Pau Pra cá, pra cá Pra cá Pera Isso Isso, boa Ai caramba A gente tinha visto o Spin aqui Vamo pra cá Vamo pra cá Desce Desce, desce Opa Beleza Toma Toma, toma Isso Aí vem pra cá Espera Toma Toma Use a técnica Bate stack Eu já desbloqueei O segundo level Então Deixa eu ver Já desbloqueei O segundo level Ouro 1850 Difícil, hein? O que que é isso? Quando luchador Vivo Então é verdade Sou eu Tabae É claro Eu sei que você me reconhece Ninguém se esquece Da minha beleza Mas este Mas este é meu novo Eu Pacífica Tranquila Era de se pensar Que as coisas Estariam ótimas Sem meu Ex Galaga Sim, estou Solteira Mas Mas eu vou Eu e você Nunca daria certo Eu sou muito Muita areia Para o seu Caminhãozinho Siga Vamos entrar Na portinha Ali Tô louco Tem um bicho Aqui Tem um bicho Aqui Não dá para matar Vamos aqui Contratei o artista local Para fazer A queda de Calaga Eu gosto da forma Como ele capturou O sofrimento Mas quem está no topo É o tal do Salvador É o cara mesmo Juan Eu nunca tinha visto Técnicas tão incríveis Antes de sua luta Com Calaga O gancho do galo Dele quebrava Qualquer escudo Mas aquela Máscara dele Está matando ele Mas venha Eu tenho algo Que pode ajudar Não tem nada Para cá Onde que ela foi É não Qualquer coisa Você gosta Do meu santuário De alebrir Todos foram resgatados Sabia Mas eu gosto De pensar Que Eles que me resgataram Você vai precisar Disso Se quiser Enfrentar O Salvador Que porra é essa Troca de dimensão Não sei se você Terá alguma chance Contra ele Mas desejo Muita sorte Para você Juan Ah Mande um oi Um oi para a Lupita Ela é uma mulher De muita sorte Agora Nossa senhora Está longe Beleza Acá Sobe aqui Sobe aqui Caramba Quanto que eu vou fazer Nossa Já entendi Não Não Ah Ae boa 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 Nossa senhora Que tenso Ah Não 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 Filho Oh Loco Não Filho Ah Ah De novo Ah Espera Aqui O Circulito Ae Boa Vem aqui Borra Para frente Pão 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 Toma 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 Ótimo Vem aqui Opa 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 Toma 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 Opa Opa ai vem papapão beleza ai caramba puta merda ai 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 merda deixa eu matar esse cara ai caramba ai ai merda deixa eu pegar aqui ok pra cá beleza passamos passamos opa toma toma aqui pau aqui ai ai toma 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 isso pau foi fácil foi fácil aqui a gente salva ok aqui a gente consegue passar o próximo ok ok a droga ai caramba não ok ok ai caramba nossa senhora não sei nem como é que não sei nem como é que eu passei aqui 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 ai droga opa ae boa deu certo hein deu certo difícil difícil mas deu certo a direita aqui e agora lucha ai merda ai merda toma 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 ai boa vem b lucha ai merda boa ai bom boa 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 toma toma vem pra cá pau boa boa Esse já foi. Esse aqui já foi também. Esse aqui dá pra liberar. Vamos liberar. Aqui a gente já tem todos. Pra frente B. Na verdade é pra frente B, pra trás B. Esse aqui já liberei. Agora só falta pra frente B e pra trás B. Beleza. Desce. Desce. Vamos pra frente. Opa. Aqui. Pão. Aí. Aí calma. Cuidado. Aí. Aí droga. Boa. Cuidado. Aí. Boa. Mas. Pera. 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 Deixa eu passar por aqui. Tem coisa. Certeza. Sabia que tinha coisa aqui. Ok. Ok. Caramba. Como que eu passo aqui? Aí. Aí. Passei. De primeira. Aí. Boa. Boa. Vem pra cá. Aí. Vem pra cá. Vem. 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 Desce. 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 Toma. E aqui. Opa. Pera. Boa. Agora. Pera. Como que a gente faz? Ai. Caramba. Ai. Droga. Tá. Pera. Ok. Passei. Boa. 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 A gente aqui tem loot. Com certeza. Lucha. Filho da mãe. Olha só. Ah. Droga. Toma. 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 Ai. Filho da mãe. Toma. Toma. Boa. Pão. 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 Ai. Merda. Boa. Pão. 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 Droga. Vem aqui. Pão. 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 Ai. Caramba. Tô fazendo errado. Tô apertando os botões errado. Pra desviar. É pra. Compra. Nesse. Compra possível. Qual que é a compra possível aqui? aqui ó. Poderes do polio. Aumenta a força da picada. Gancho forte. E aqui. Cinco mil. Seis mil. Eita porra. Poderes da picada. Vamos lá. Ai caramba. É não. É não. Tô pra frente. Aqui. Pão. Opa. Ai filho da mãe. Toma. Toma. Pão. 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 Boa. E aí. Agora. Pra cá. E aí. Aqui. Agora. Ai caramba. Nossa senhora. Pão. Desce. 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 Ok. Passamos. Pra esquerda. Caramba. Ai maldito. Ai caramba. Filho da mãe. Toma. Aí. Pão. 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 Ah. Boa. Boa. Filho da mãe. Como é que ele pegou aqui? Aqui. Aí. Ah. Pra cima eu acho que tem que... Tem que pegar aqui o... Pão. Boa. Coração. Opa. Pera. 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 Boa. Deu certo. Deu certo. Eita. Chefão. Certo. Vamos entrar no joguinho do Salvador por enquanto. Mas não esquecemos... Esqueçamos que roubar o ovo dourado é o objetivo aqui. Não seremos guardas por muito tempo. Juro por essa jaula que antes me aprisionava que não falharia nessa minha missão. Muito menos por esse luchador neurótico. Aquele cara podia chupar uma balinha para o hálito. Às vezes você é bonzinho demais, capturado. Enfim. Vou me infiltrar pelo banheiro dourado para deixar você entrar. Ok. Licença. Não dá para ver que estamos tramando algo aqui. Mas ele sentiu a minha presença então? Não. Vou para a direita? Não tem como. Não tem como ir para a direita. Não tem como ir para... Ok. Pera. Ok. Pera. Vamos para cá. Um a um. Cuidado. Beleza. Aqui, ó. Pão. De novo. Ai, caramba. Boa. Boa. Vem aqui. Aí, passa. Ai, droga. Não tinha visto. Pera. O... O... Ô... Vem aqui. Ai, camba. Vem aqui, pão. Pé. O... A droga... Passei, 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 boa pra cá, ai caramba, ai filho da mãe, nossa assim ó, difícil hein, vamos aqui, pão, ah droga, ai não, não pode usar o negócio, ae boa, vamos aqui, ae, 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 boa, aqui não tem como, infelizmente, cuidado, boa, toma, toma, ae, ae, boa, cuidado, ai droga, boa, 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 não tem como, não tem como salvar, então, vamos pra frente, vamos pra frente, no próximo save, eita, nois, ae, caramba, vai de novo, ae, 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 quebra aqui, quebra aqui, tá, pera, pera, beleza, ai caramba, bateu ali, voltou aqui, ae, passei, 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 pera aí, pera aí, pera aí, continua, ai, aqui, 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 beleza, acima, ai caramba, ai droga, como que eu vouжiu, como que eu vou passar daqui, ja entendi, como que eu vou passar daqui, já entendi, ae, ae meritали, ae, aí venho pra cá, ai caramba, ai vai ser complicado isso aqui, vai ser complicado, Cara, vou dar um corte rápido e a gente volta quando eu conseguir. Porra, galera! Cheguei aqui! Nossa, nem acredito! Nem acredito que eu cheguei, finalmente. Vamos voltar aqui. Vem pra cá, salva e a gente termina por hoje e vamos continuar amanhã, beleza? Então, obrigado por ter acompanhado a minha gameplay. Se continua o vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho